Tô super atrasada. Se meu pai e a Beatriz não estivessem vivendo, eu quebrava sua perna agora, minha mãe se ia ficar atrasada. Ô, Débora, eu não sabia que você tinha alergia àqueles cremes. Não era pra acontecer o que aconteceu. Por isso, não tenho problema nenhum em te pedir desculpa. Você tá pedindo desculpas? Tô. Vamos ver se a gente consegue viver em paz, Débora. Sabe qual é a resposta pra isso? Nunca! Eu nunca vou aceitar suas desculpas, entendeu? Eu nunca vou te perdoar por existir, garota! Que parada errada é essa que eu vi agora, Lona? Calma, meninão. O que você tá falando? Você, de beijinho com essa comédia, mano. Ah, não, eles são meus amigos. Amigo se cumprimenta, sim. Pros seus amigos? Porque pra mim eu não fico de bitoqueia com todo mundo que eu vejo, não, tá ligado? Ah, peraí. Você tá parecendo meu avô falando? Cadê a meninice? Você que sabe. Pior pra você, quer ficar guardando mágoa, o problema é seu. Pior pra mim, pior pra você, né? Porque eu não vou deixar barato, não. Ô, Débora, você me dá licença, já tô atrasada pro meu show, tá bom? Show. Tô todo mundo me esperando. É. Ai! Ai! Só se for no banheiro. Ô, Débora, abre essa porta. Para de brincadeira, não tem mais graça. Ô, Débora, abre essa porta. Tá todo mundo me esperando pra eu fazer um show. Então, eu vou fechar aqui, pros seus gritos não incomodarem muito a casa, tá bom? Feche, coisinha. Ô, Débora, não me deixa aqui. Abre essa porta. Nada a ver seu papo com o seu careta, tá? Eu só não quero a minha mina beijando qualquer um, só isso. Eles são meus amigos. E eu te prometo que beijo especial é só pra você, tá? Especial não. Eu quero exclusividade. Eu tô fora de trairagem, tá, Luana? Cara, você devia ser menos certinho, sabia? Parece que vive no século passado. E aí, maluca? Tá, mas calma. Agora não, eu tô conversando com o meu bof. Opa, e aí, herói? Tá só vigiando aqui, né? Então, quando você sentir saudade, é só me procurar, tá bom? Tem seu amiguinho comédia aí, é seu amiguinho de dar beijinho? Dá licença, tá, Luana? Para, Pedro! Para, Pedro! Pedro, para! Aê, aê, galera. Cadê a Angelina, hein? Ela confirmou que vinha. E o Pedro, que tava aqui agora há pouco, que sumiu? Olha lá, hein? Ai, 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 ai. Eu sou organizador desse evento e tenho responsabilidade nisso, né, gente? Por favor. Fernandinho, olha só, pode ficar tranquilo, tá? A gente vai fazer o show e a gente vai arrebentar. Calma. Ai, gente, a Angelina já devia ter chegado. Tudo que eu organizo tá errado, hein? A gente pode fazer o seguinte, a gente liga pra casa da Débora e vê se a Angelina já está de lá, né? Não vai aditar nada. Olha a Débora aí. Ô, ô, Débora. Débora, cadê a Angelina? Ela veio com você? Oi, Débora está. Tudo bom, pessoal? Débora, então? Cadê a Angelina? Eu não sei. Em casa ela não tava, achei que ela tava aqui. Também onde essa garota se enfia não é problema meu, né? Alguém aí? Abre a porta, por favor. Não acredito nisso. Eu não acredito. Eu tô me esperando pra fazer o show e eu aqui, presa. Ai, como é que eu saio daqui? O que é isso? Será que é a obra no vizinho? Alguém aí? Abre a porta, por favor. O que é isso? Angelina? Merdida, meu Deus. Angelina? O que foi? Ai, meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu? Você tava trancada, minha garotinha? Peraí, meninão. Fala comigo. Deixa de ser carentão. Você que não sabe o que é da vida, amor. Hoje mesmo esse maluco aí quase te agrediu. Agora vem com esse papinho de saudade, Luana. É que eu e o Ivan, a gente fica de vez em quando. Mas é que o cara é meio doido mesmo, sabe? Fica de vez em quando? Então quer dizer que o barato continua e o otário aqui que fica sobrando, é isso? Eu não vou me fingir de boa moça pra você igual eu faço com o meu coroa. Mas, cara, ninguém é de ninguém. Eu me amarrei na tua, sinceramente. Qual o problema de eu beijar mais de um cara uma vez ou outra? Ei, mina. Você quer ficar comigo e dar uns peguinhas nos teus amiguinhos, é isso? O que é que tem? Não rola. Essa treta pra mim é errada, mano. Qual foi? Você gostou de mim do jeito que eu sou e agora vai querer me mudar? É, mina. O papo é reto e direto. E pai e bola, entendeu? Eu tô afim de ficar contigo, sim. Mas agora só se você esquecer seus amiguinhos. E aí? Vai querer? Eu não queria que a Débora ficasse com a lei. Eu juro que eu não queria. Mas eu também não... Eu não podia ficar calada aturando o que ela fazia. Beatriz, eu não podia. Calma, 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 Adelina. Ô, meu Deus. Que judiação deixar você trancada nesse banheiro. Olha só, Beatriz. Eu sei que você tá fazendo de tudo pra me ajudar. Porque você tá tentando. Mas eu não aguardo mais. A Débora não vai mudar nunca. Ela não vai me aceitar nunca. Tá muito difícil pra você, né, meu amor? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei, mas olha... Angelina, a vida tem momentos de alegria também. O que você quer dizer com isso? É uma ideia que eu tive aqui pra trazer de volta esse seu sorriso lindo. Vem comigo. Eu vou, mas tá todo mundo me esperando lá no colégio. Tudo bem, tudo bem. Eu te levo pro show. Vai dar tempo. Mas antes eu quero passar em outro lugar. Vem.